VAMOS VOLTAR A SONHAR Como que um dia deixamos pra lá Juntar as estrelas E o caminho para o céu encontrar Estamos numa nova fase Vamos enfrentar os deuses Intenso, forte, dinâmico, vamos lá Sem pânico a derrota também ensina Não temos limites e não há Arrependimentos para nos parar Heróico, nobre, dinâmico, vamos lá Inimigos derrubar Eu mal posso esperar Para incríveis histórias contar Chamamos de lágrimas Água que dos nossos olhos quer rolar Diz que não me devo dar Para a chama no meu peito a incendiar Brilhando com toda força Música 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 Música